Amigas e amigos, nós assistimos uma batalha de enorme importância na vida brasileira. Não é pouca coisa o que estamos vivenciando nesses dias, porque se trata, sobretudo, de garantirmos que a história, tal como contada, escrita e celebrada, seja fiel à verdade. Claro que quando falamos de história, falamos do ontem, mas também falamos e dizemos muito sobre o hoje e sobre o amanhã que desejamos para a nossa pátria. Amigos e amigas, esse evento surgiu do fato de nós termos um governo instalado na esfera federal que tem até aqui marcado a sua atuação pela busca de dividir e confrontar os brasileiros e as brasileiras. de afrontar o conceito de democracia, de desrespeitar a conquista civilizacional que a Constituição de 1988 representa. Nós, aqui no nosso Estado, temos modéstia, mas ao mesmo tempo sempre tivemos muita coragem. E por isso que com muita modéstia e muita humildade, mas com muita coragem, dizendo que aqui no Maranhão, aqui no nosso Estado, representado por este ato político, não se comemora a ditadura e não se celebra a memória de nenhum ditadão. para que isto nunca mais se repita. E este é o sentido maior que eu gostaria de deixar gravado no coração de todos e de todas. Se silenciamos diante da anomalia, diante da barbaridade, diante da barbárie, corremos o risco de ela retornar ao nosso meio. Por isso interpretem o nosso ato aqui como um ato daqueles que de fato honram a bandeira nacional. E por isso mesmo, queremos uma nação de todos e de todas. Os personagens históricos escolhidos para esta homenagem representam isto. Um poeta. Poeta bandeira tribuse. Imortalizado pelos versos do hino de São Luís, que fala dos claros sóis da liberdade, mas que fala também dos açoites do passado e do presente. Poeta bandeira tribuse representa todos os artistas brasileiros que foram silenciados na sua capacidade criadora por um regime que não aceitava a alegria. Eu pensei que devia este evento com uma camisa preta, Manoel. Mas a camisa preta, que poderia nesse caso significar luto, seria na verdade tudo o que os ditadores sempre quiseram, deixar o Brasil de luto, mas o Brasil é vitorioso na luta pela democracia e pela liberdade. O Bandeira tribuse faleceu no dia 8 de setembro de 1977. Era muito amigo do meu pai e eu lembro bem do telefone tocando, eu tinha 9 anos. E lembro a expressão de dor do meu pai ao saber que Bandeira havia infartado naquele dia, ao receber mais uma intimação para depor na Polícia Federal, sabe-se lá por quê? Isto em 1977, meus companheiros deputados e deputadas, quando já havia supostamente se iniciado a transição da ditadura para a democracia. Por isso, amigos e amigas, com muita honra, nós estamos hoje celebrando a poesia, a arte, a cultura do povo do Maranhão e por intermédio dela, celebrando a literatura, os livros, as luzes por sobre as trevas, o saber por sobre a ignorância, os valores da civilização democrática por sobre a barbárie daqueles que querem reescrever a história brasileira de modo falso. Viva Bandeira Tribus e todos os poetas do Maranhão! Amigos e amigas, a médica Maria Aragão, a Gabriela falou da Torre e da sua família, Mário Macera falou em nome da família da Maria Aragão, que eu conheci, vejam vocês, como vovó Dedê. antes de saber que ela era Maria Aragão e antes de saber que eu era eu mesmo, porque ainda muito criança, muito criança, conheci por intermédio do Mário e do Carlos e o Júlio e outros, conhecemos uma velhinha, frágil, uma senhora com tantas avós que andam por aí nas ruas do Maranhão. e nessa vivência depois, no meu engajamento político, descobri que aquela velhinha de pouco mais de um metro e meio que não deveria despertar temor físico em ninguém muito bem, muito menos dos homens possuídos do resto machista e que se acha o dono da violência, mas quantas vezes foram capazes de arrancar aquela velhinha de metro e meio da sua casa, uma, duas, três, quatro, cinco, dezenas de vezes para o cárcere. E qual era o pecado de Maria Aragão para merecer isto? Era uma médica que não enriqueceu, uma médica que atendia as mulheres simples e humildes de graça e uma médica que gostava de conversar com a juventude e usava a sala de estar da sua casa para dar curso de formação política e falar para os meninos e meninas adolescentes das coisas que ela acreditava. Percorro mentalmente o código penal de hoje e de ontem. Onde está o crime? O crime não está no código. O crime está na cabeça dos ditadores que usurparam o poder no Brasil e por isso trataram Maria Aragão assim. Na pessoa da Maria eu quero homenagear todos os líderes políticos do Maranhão e do Brasil que foram impedidos de exercer as suas convicções. Lula livre! Também Lula livre e também Marielle e todos aqueles que são impedidos de exercer as suas convicções ou foram. E por fim quero dizer da minha emoção disse aqui a Denise esposa do Manuel quando eu resolvi ser eu mesmo o que eu sou hoje lá pelos 14 15 anos de idade eu li muitos livros sempre li muito graças a Deus e um livro se chamava Essa Terra é Nossa publicado pela editora Vozes e tão publicado pela editora Vozes e foi lá que nessa página nessas páginas eu li sobre Manuel da Conceição porque Essa Terra é Nossa é a autobiografia narrativa da vida dele. Depois nas lutas políticas tive a honra de conhecer o Manuel e é muito bom acho que vocês já devem ter pensado nisso quando você vê convive pega e abraça um pedaço da história do seu país Manuel da Conceição é isto é gente é pessoa mas é um pedaço da história da luta do povo brasileiro e do povo maranhense e Manuel representa aqui os trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade que sofreram e sofrem em busca de justiça social Manuel nós estamos hoje realizando uma indenização e é importante explicar isso a todos e todas é um ato de justiça histórica mas também é reconhecimento de um dano causado por agentes do Estado foram agentes do Estado que contrariando a lei impuseram uma lesão corporal definitiva em Manuel e no meu governo eu busco todos os dias com a minha equipe reparar o máximo quanto possível as injustiças e se um agente do Estado praticou um dano contra Manuel da Conceição no nosso governo esse dano é reconhecido e nós estamos atribuindo essa pensão como uma reparação uma pequena reparação uma íntima reparação aos danos que foram causados à vida do Manuel e qual foi o crime do Manuel desejar que os trabalhadores rurais do glorioso Vale do Pindaré vivessem melhor se organizassem e tivessem acesso à terra e às políticas públicas da área da agricultura amigos e amigas eu finalizo dizendo a todos e todas que este arco como disse tem essa perspectiva da homenagem do direito a memória e a verdade mas acima de tudo é um sinal é uma bandeira é uma rosa branca é uma rosa vermelha e esperemos que jamais seja necessário o punhal para afirmar um ideário uma crença de que este país aqui não é da pequena da micro elite de milionários que escolhiam nosso povo há tantos anos esse país não tem dono esse país pertence aos anônimos aos sem nome sem voz às vezes sem vez e portanto é uma afirmação de um sentimento patriótico verdadeiro em defesa do Brasil em defesa da nossa democracia eu sou governador em razão da democracia e por isso luto por ela e acho muito estranho que pessoas que hoje exercem cargos por força do voto popular sejam aqueles que hoje conspiram contra a democracia aqui não aqui é ditadura nunca mais é democracia sempre porque aqui nós temos um governo comprometido com essa nação e por tudo isso eu digo a vocês viva bandeira tribuce viva Maria Aragão viva o povo da Conceição viva o povo brasileiro viva a Constituição viva a democracia no Brasil muito obrigado companheiros do povo brasileiro do povo brasileiro do povo brasileiro Manoel do povo brasileiro do povo brasileiro pessoal só para dizer uma coisa extraordinária porque hoje eu vou dormir mais feliz ainda do que eu já estava com a presença de todos que aqui estão todas as autoridades eu vi agora Manoel da Conceição rindo e nada é mais recompensador do que o sorriso e o lutador que tem um ato de justiça sempre realizado Obrigado pessoal Obrigado Obrigado